Continuando então, vamos ver o que vocês estão aqui, são os cutiões de amamentação, gente, ó, eles são grandes, tá, é um material que estica, super, ó, e aí aqui, ó, abre assim, ó, ai meu Deus, ó, e aí depois vocês engatam aqui e ele fecha. Que é pro neném amamentar, no caso, né, ó, abre aqui, daí tira a teta e guarda depois. Tá, eu comprei dois, acho que não vai ser mais necessário do que dois, que nas minhas outras gravidezes eu também, eu usei só um, na verdade, né, usei um, não comprei mais que um. Depois eu usei o normal, mas dessa vez eu comprei dois, comprei um bege e um preto, ó, a mesma coisa, ó. Aí, se eu precisar de mais, aí eu comprei mais, mas eu creio que não vai precisar. Próximo. Ai, meu Deus, ó, olha o próximo que é esse. Próximo é a saída maternidade da Heloísa, que vem com essa manta linda, maravilhosa. Essa, eu achei ela bem fininha, né, mas como é uma saída maternidade, talvez ela, eu vou ter que arrumar umas cobertas mais quentinhas pra ela. Essa aqui é o charles. Aí, tem umas luvinhas aqui, ó, a luvinha. Vem esse lacinho aqui, coisa mais fofa. E aqui, o macacãozinho, ó, que é a saída da maternidade. O que vocês acharam? Comente aí embaixo o que vocês acharam desse macaquinho lindo. Próximo. Ó, eu nem tinha visto que eu comprei isso aqui, e vem um brinde junto. Ó, esse aqui é um kit. Vocês vão reparar que os pacotes, alguns caixas estão abertos, mas é porque eu já deixei aberto pra facilitar, pra abrir, pra mostrar pra vocês. Mas eu nem tinha visto, só vi a cor aqui, o papel, pra saber se tinha vindo do certo. Ó, eu comprei esse kit aqui, um madeiro da Lila. Super recomendo, tá? Porque esses bicos aqui que parecem o bico de peito da mamãe, daí, né, bem largo assim, a criança se adapta tri bem. Se ela precisar, tá? Creio que não vai precisar. E aí, vem uma madeirinha aqui, de brinde, ó. É bom pra fazer, coletar leite, assim, guardar. Eu tenho um coletor. Próximo. Ah, esse aqui também é um coletor de leite, gente. Manual. Eu ia comprar um coletor de leite eletro. Mas daí, a minha filha, que já teve bebê agora há pouco tempo, disse que é perda de tempo, que não vale a pena, que esse aqui faz mais efeito, tá? É melhor pra usar. Assim, olhando assim, não aparece, assim, meio estranho, né? Parece que vai doer bastante pra tirar, né? Mas disse que não, que flui super bem. Então, a gente só tem um jeito de descobrir isso, né? É usando. Ó. Não nem vou desembalar, mas veio certinho aqui. Veio aqui o frasco pra botar o leite. Aqui é a bomba, que bota ali, encaixa e aperta aqui. E a tampa pra tampar a mamadeira depois que tirar o leite. Se quiser dar nela a mesa, é só botar ali, ó. Tem bico e tampa tudo junto.